De Alto Ártico. Quase não existe vegetação por aqui, cadeia alimentar não depende das plantas terrestres. O maior mamífero carnívoro da Terra também vive por aqui, bem adaptado ao habitat extremamente gelado, o urso polar, depende muito de carne para se manter. Seu corpo é coberto por duas espessas camadas de pelos brancos e uma camada de gordura sobre a pele escura. Esses animais geralmente se alimentam de mamíferos marinhos, pois conseguir alimento no ambiente terrestre não é uma tarefa fácil. Eles costumam capturar suas presas mergulhando e fazendo emboscadas. Vezes, ursos por...